Serviço de Educação Atauru estabelece programa merenda escolar, afõem completas requisitos. Dirigente de Prometa Equipe Integrada com os Serviços de Educação Atauru se tomaram para processo de implementação merenda escolar e escola sira. Enquanto a Direção da Educação, o município Atauru propõe no orçamento Rihun Atos Rua Dolas Americano, em que se beneficia para estudantes Rihun Rua Liu, o ensino básico central tolo ou paralelo no pré-escolar sira e Atauru. O município Atauru Miguel Jesus vai RTTL. A tujetan informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e rekanal RTTL e anehan botão notificação. For comentário, no fai tuta, va media social sira-selek.